Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG, eu sou o KCraftKeyTrap, sem mais um vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente no Skymin Games, né? Dessa eu vou jogar aqui mais uma partinha do Skyrise E manos, hoje eu tenho uma novidade aqui pra vocês, galera Galera, eu consegui comprar um microfone aqui novo, galera Um microfone muito bom, muito bom mesmo pra gravar vídeo aqui pra vocês, galera Na verdade ele é um microfone condensador, tá ligado? Aqueles condensadores de mesa Não, não é microfone de headset, galera Eu comprei ele pra ver, né? Se realmente os microfones condensadores de mesa São melhores mesmo do que o do headset, né? Porque me disseram, galera Então manos, é vocês que vão avaliar aí, galera Por favor, deixa aí nos comentários se vocês gostarem mais do áudio desse microfone aqui Do que o do meu headset, né? E é isso aí, galera Beleza, manos Agora vamos entrar aqui a partinha de boa, né? E bora lá, galera Beleza, vamos descer aqui de boa Vamos aqui nesse trampolim, galera E é nóis, galerinha Mano, deixa aí nos comentários mesmo, tá, galera? Se vocês acham que esse microfone aqui é melhor, pior do que o que eu usava antigamente, né? O meu antigo E é isso aí, manos Eu conto com a ajuda aqui de vocês E bora lá Beleza, galera Voltei aqui, né? Vocês podem ver, cai aqui no mapa ícaros Vou ver se conseguem ganhar aqui de boa, galera Beleza, né? Vou pegar as coisas aqui do baú E é nóis, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar as coisas aqui, galera Beleza, vamos tentar ganhar já, né? É isso aí, manos Beleza, vamos pegar as coisas aqui, né? Nossa, vai Versos, gente Meu Deus do céu, velho Tá, mano Agora vamos pegar as coisas aqui, beleza? Nós investimos Vamos lá, a gente tá com isso aqui na gente, mano Tentar ruxar pra ele desse cara aqui, beleza? Vamos matar ele de boa E é nóis, né, galera? Beleza, mano Nossa, velho Beleza, mano Nossa, velho Vamos matar, galera Meu Deus Mano Meu Deus Galera Mano Pô, por que não se acertar o cara? Que doido Caraca, velho Tá escorregando aqui, galera O mouse, meu Deus Calma, deixa eu vir aqui de boa Tentar ruxar pra ele desse cara aqui Provavelmente Ah, eu acho que ele já morreu, galera Não sei se ele morreu sozinho Ou se esse cara ali tinha matado ele Mas enfim Eu só sei que eu consegui sobreviver, né? E bora lá, né, mano Vamos tentar ruxar pra cá Beleza Conseguimos Tentar ruxar pra cá Vamos lá, vamos lá Beleza, mano Agora a gente vem aqui Eu estou aqui desse baú, né? Conseguimos um peitoral Muito bom Quando tiver esse peitoral Beleza, galera Agora vamos vir pra cá De boa Ótimo Chegamos aqui no fist Pegar as maçãs paradas Que tem aqui no fist E a nóis, galerinha Vamos pegar as coisas daqui também, né? Beleza Conseguimos bastante enderpool, galera Agora a gente pode fazer o seguinte A gente pode ir E ele naquele cara E tentar matar ele de boa aqui, né? Beleza, mano Beleza, galera Nossa, velho Matei, galera Nossa, velho Ah, não Galera, mano Acho que ia matar, velho Calma, galera Deixa eu tentar atacar Ah, não Me matei Eu me matei, galera Eu me matei Não me matei, não Galera Calma aí, show Ué Ué, o que que houve, velho? Caraca, galera Esse servidor deu uma travada Esse maluco se matou Mano, que doido, galera Não sei o que aconteceu, mano Mas eu só sei que eu ganhei essa partida, né? Então vamos lá, galera GG Vamos pra próxima Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Aqui no mapa mesmo Vamos ver se eu sei ganhar, galera Na última partida Como vocês puderam ver A gente acabou ganhando, né? Foi isso aí, mano Agora vamos pegar as coisas aqui Desse baú Já se vestir Pegar as coisas desse outro baú aqui, mano É isso aí, né, galera? Vamos vestir aqui, né? Agora vamos sair rushando de boa É nóis E bora lá, galerinha Beleza, mano Vamos pegar as coisas aqui Pegar as coisas não Rushar, quero dizer Eu tô confundindo Nossa, velho Mano, tomando que ninguém me mate, galera Meu Deus Caraca, velho Mano do céu Esses caras vão me matar, galera Esses caras vão me matar Já tô vendo, galera Nossa, mano Caraca, galera Calma aí Deixa eu vir por aqui Pegar essas coisas aqui desse baú Beleza, mano Ih, galera Acho que eles não vão me matar, hein? Acho que eles não vão me matar, galera Acho que eu vou matar eles, velho Eu vim aqui pro Fist Agora eu tô boladão, galera Já pega todas as coisas daqui, ó As melhores coisas Na maioria das vezes Fica no Fist, né, manos? Ou não Sei lá, né? E é isso, mano Beleza, galera Consegui o baú Essas coisas aqui no Fist Então agora eu vou fazer o seguinte Colocar essa poção aqui Colocar Que flecha o que, TG? Meu Deus Pega a poção Meu Deus do céu, velho Tá, vamos Vamos tacar isso aqui na gente, galera Agora a gente faz o seguinte A gente pega os caras que tão Que tão ali, ó Meu Deus do céu, velho Beleza, mano Caraca, velho Nossa, galera Minha vida tá Tá pouca, velho Sei por quê, mano Ai, meu Deus do céu Ah, não Hack não, hack não, hack não Hack não, hack não Só acho que eu tinha enderpeel, galera Não, velho, não Ai, ai Caraca, galera Mano, eu tinha atacado o meu enderpeel Sem querer, galera Que bom que não pegou, velho Se tivesse pegado naquela parede ali Eu tava morto, mano Tá, vamos vir por aqui, galera Caraca, velho Deixa eu comer essa daqui, galera Só pra... Só pra não dizer que eu não comi Meu Deus do céu, velho Servidor tá lagando, mano Caraca, galera Isso vai dar ruim Tô sentindo que isso vai dar muito ruim, mano Nossa, velho Galera, vamos matar esse maluco aqui Vamos tacar no void Aproveitar que ele é distraído E é nóis, galerinha Nossa, não, mano Caraca, galera Mano, tá travando, velho Servidor Meu Deus do céu, velho Não vou morrer pro hack, galera Esse hack não, esse cara Meu Deus do céu, velho Mano, que doido, velho Por que esse cara tá... Caraca, mano Ah, não Esse cara é hack, galera Calma aí, velho Não é possível, mano Ou esse cara é hack Ou é o servidor que tá me trolando Calma aí, mano Deixa eu vir por aqui Tentar pegar ele Beleza, galera Falta só um Falta só esse cara aqui pra gente matar Ah, não Esse cara é hack Meu Deus do céu Ah, não Já vi, galera Ah, não, mano Ah, velho Que sem graça, galera Caraca, velho Segunda partida de hoje Já tem um hack aqui, mano Meu Deus do céu, mano Agora eu tenho que fazer o seguinte Agora eu tenho que Bolar um plano pra matar esse desgraçado Mano, se tivesse arco e flecha Nossa, velho Galera, o esquema vai ser Esperar o refil Pegar arco e flecha e enderpeel Pra gente matar esse maluco de boa, mano Beleza Eu consegui um localizador aqui Aí assim eu vou saber onde ele tá, né O lugar certo que ele tá Pra gente poder matar ele de boa Tá ligado? E é isso aí, mano Vamos pegar as coisas daqui Beleza, galera A flecha, velho Caraca, mano Tudo que eu queria Agora a gente pode matar ele de boa, galera Agora é só achar ele Ele tá lá atrás, velho Só que mesmo assim tem que ter muito cuidado, galera Porque Provavelmente ele não vai tomar knockback, né Eu vou ter que ficar correndo do mesmo jeito E Tem que ter bastante cuidado pra ele não me tacar no void, né, mano De boa Tá, ele tá lá no fist, galera Com certeza eu nunca vou conseguir acertar ele daqui, né Então Ah, velho Vou tentar pegar o refil daqui, mano Nossa, velho Ele volta ali, galera Achei que tivesse ali aquela mini ilhazinha ali Tá, vamos pegar as coisas daqui Se o servidor me permitir, beleza Valeu, servidor Ótimo, obrigado Tá, agora vamos Colocar esse aqui, galera Vou tentar melhorar minha espada também Que aí vai ajudar a gente a ganhar ele, né, mano De boa Beleza Vamos tacar Galera, vou tacar tudo, velho Ai, meu Deus do céu Olha o servidor lagando, galera Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Deixa eu pegar esse aqui Não, tem já Ai, meu Deus do céu, velho Caraca, ele já tá aqui, galera Ele já tá aqui, ele já tá aqui, mano Já tá aqui, galera Vou tacar uma flecha nele Tacar uma flecha nele Meu Deus do céu, velho Sai daqui, parceiro Sai daqui, hackzão Sai daqui, hack Sai daqui Desgraçado Me chamou de desgraçado, galera Você que é desgraçado, parceiro Você fica usando hack Você é miserável Calma aí, galera Deixa eu tentar Tocar uma flecha nele Mano, o servidor fica travando, velho Olha só, galera Ó, quer ver que ele vai aparecer na minha frente Eu vou morrer feio, velho Nossa, mano Caraca, galera Deixa eu matar esse cara aqui Meu Deus do céu, velho Mano do céu Beleza, galera Matei o hack, velho Caraca, mano Ele ficou me xingando aqui no chat e tudo, mano Mas, parceiro Tu quer o hack, parceiro GG, mano Caraca, conseguimos Mas, enfim, bora pra próxima partida Beleza, galera Eu voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa relíquia da morte Eu vou ver se você ganha aqui de boa, galera Eu acho que a partida a gente acabou perdendo, né Mas, enfim Vamos ver se aqui a gente ganha E bora lá, né, mano Tá, galera Vamos pegar nas coisas aqui do seu baú de boa Beleza, mano A gente já sai roxando pro fist, tá ligado Nem coloquei a amadura direito Já tô saindo roxando pro fist Porque esse é o esquema, galera Esse será o esquema sempre, né Bora lá, né, mano Beleza, galera Agora a gente vem aqui Nossa, velho Meu Deus do céu, galera Mano, eu não consigo Mano, meu teclado bugou Meu teclado bugou, galera Eu juro pra vocês que meu teclado bugou Eu não tava conseguindo andar, mano Caraca, velho Aquela última partida não valeu, não, mano Mas, enfim Vamos vir aqui, galera De boa Cara, galera Que sacanagem, velho Eu tava andando E o teclado tava andando, galera Eu juro pra vocês que eu tava apertando O W e o Ctrl Pra dar um sprint, né Mas não tava indo, velho Que doideira, mano Mas, enfim Vamos ver se aqui a gente ganha, né De boa Beleza Agora vamos rushar Nossa, velho Pega o bloco, TG Meu Deus do céu, velho Agora a gente vai, galera Pra cá Pega as coisas daqui Beleza E é isso aí, né, mano Vamos tacar isso aqui na gente Tentar rushar Não, galera Acho que eu vou tentar matar esse maluco Antes de rushar, velho Na moral, mano Calma aí Pode vir, parceiro Pode vir, pode vir Ah, galera Não tem, caraca Não tem flash, galera Acho que ia ter flash Mas não tem, mano Nossa, velho Mano, mano, do céu Mano Mano, mano Sai, parceiro Sai, morre logo Caraca, galera Mano Taca a opção logo em mim, TG Meu Deus do céu, velho Mano Tá uma bolinha, galera Meu Deus Mano, mano Mano, mano, mano Morre logo, parceiro Morre logo, parceiro Morre, morre, morre Beleza, mano Consegui matar os dois Calma aí, velho Deixa eu pegar essa carne aqui Comer Agora eu vou tentar rushar, galera Pra tentar ganhar essa partida de boa, né Vamos ver se esses desgraçados vão deixar, né, mano Que tá difícil, velho Calma aí Calma aí Nossa, galera aqui Meu Deus Matei, matei Caraca, não Ah, não, mentira Eu vou atrás desse cara, galera Só por causa disso Parceiro, você vai morrer Parceiro, você Ah, não, galera Ai, servidor lagado Ai, servidor lagado, não Não, não, não Lag não, lag não, lag não Ah, deu ruim, galera Agora deu ruim Ah, não, velho Caraca, mano Que sacanagem Droga, velho Mano Não conseguimos Galera Tá, mas enfim Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa tumba do faraó Vamos ver se você ganha aqui de boa, galera Beleza, né Na última partida Como vocês poderam ver O maluco acabou conseguindo me matar, galera Porque eu tinha ido atrás do maluco, né Porque o maluco não tinha sido teimoso Aí não morreu Eu quis ir atrás dele E acabei me ferrando, né Porque logo após chegou o outro E acabou matando eu, né Foi isso aí, mano Mas pelo menos consegui matar o cara, né Que eu tava querendo Tá, vamos pegar as coisas daqui, né Servidor me permitir Olha só, galera Servidor bugado, velho Coloca água aqui, mas não Meu Deus do céu, velho Ai, meu Deus do céu Vai, vai Vai Eu tá aqui passando speed já, hein Olha só Servidor, servidor, servidor Não me trola, servidor Não me trola, servidor Vamos lá, galera Vamos chegar aqui Vamos chegar Vamos chegar Cheguei, cheguei Cheguei, chegando Cheguei, chegando O servidor tá travou, travando Travou, travando Travou, travando Tá travando, travando Tá travando que nem doido Beleza, matei Vamos pegar esse enderpull, galera De boa Pai, parceiro Tá vendo, parceiro Você tinha pegado ele Podendo ir pro fim Se você for tentar me matar, parceiro Se ferrou Tá, mas vamos pegar Mais coisa daqui, galera Beleza Mais enderpull Muito bom Agora a gente pega Do esse outro baú aqui também Nossa, galera Nice, velho Very nice, galera Caraca, mano Nossa, velho O que eu tô falando? Calma aí Tá, vamos pegar esse aqui Vamos tentar, né Acertar as festas Naquele cara ali, galera De boa Não vou acertar nenhuma Quer ver? Eu sou tão bom de mira Que eu não vou acertar nenhuma, galera Vou acertar a situação, velho Tá, galera Agora eu vou fazer o seguinte Cadê o maluco, galera? Nossa, velho Eu, parceiro Eu, parceiro Tô aqui, parceiro Parceiro Eu, meu parça Tô aqui, parceiro Tô aqui, parceiro Tô aqui, parceiro Tô aqui, meu parça Tô aqui, meu parça Tô aqui, meu parça Nossa, velho Que doido, galera Servidor lagando Mó doideira, mano Nossa, velho Agora Beleza, galera Voltei aqui, né Vamos ver Caraca, mano Eu tinha feito a inteligência De, mano Caraca, velho Eu tinha feito a inteligência De clicar no No botão do Do Windows aqui, galera Que sem querer Parou a gravação, velho Caraca, galera Mas, enfim, velho Eu consegui abrir o Mine Novamente A tempo aqui, galera Caraca, velho Eu tinha apertado um botão aqui Que foi pro Pro menu iniciar aqui Do computador, galera Caraca, velho Nossa, velho Que doido, galera Mas, enfim Nossa, velho E o maluco tava vindo De frente pra mim, galera Sorte que eu abri Rapidão o Minecraft De volta, velho E eu voltei aqui A gravar pra você, galera Sorte que eu tinha Derpill também, né Porque quando eu voltei Eu tava só com Quatro coraçãozinhos de vida, mano Agora eu continuo Fugindo aqui Eu quero ganhar Essa partida, né, galera Na verdade Era pra tá morto, né Na real E é isso aí, mano Agora vamos tentar Pegar esse maluco aqui, galera Tentar matar ele Agora de boa Beleza, mano Vai pro Void Trolei, mano Caraca, galera Mano Serviram aqui Que eu trolei o maluco, velho Eu taquei o enderpill Bem na frente dele, né Ele não teve Nem reação de fazer nada, velho Não teve nenhuma reação, mano Mas, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado, galera Dessa partida aqui Da Skyrise, beleza Essa última partida aqui Eu taquei o enderpill Bem na frente do cara O cara não tava nem esperando, né Eu saí metendo o combo nele Que ele foi pro Void Então, galera Se vocês quiserem ver mais vídeos Da Skyrise aqui no canal Eu peço que deixe seu like aí, beleza Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E se você curtiu esse vídeo Com o meu novo microfone Aqui, galera Eu não sei se a qualidade dele É um pouco melhor do que A do antigo Ou não Sei lá, galera Deixa aí no comentário O que vocês acharam, né E foi isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido mesmo Não esqueça do like Que é muito importante Na divulgação do vídeo Do canal Se inscrever também, né Que é mais importante ainda E é nóis, galerinha Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui E